Música Olá, bom dia! A segunda edição do Boletim Tempo de hoje já está no ar. Apesar de existirem projetos de revitalização de 60 praças em Manaus, muitas ainda se encontram em estado de abandono. A maioria delas aumenta a sensação de insegurança à população. Esta praça na rua Quintino Bocaiuva, no centro de Manaus, é exemplo disso. As poucas pessoas que frequentam o local têm só uma motivação, a parada de ônibus. As lâmpadas quebradas, lixo e a falta de pintura denunciam o estado de abandono e afastam visitantes. Moradores dizem que o único movimento no local é de usuários de drogas. Já dá muito assalto aqui, sim, mas assim que tem de dar, né? Nos mercadinhos, roubo celular das pessoas. Eu, graças a Deus, nunca fui roubado aqui, não. Você acha que com a revitalização isso deve melhorar? É a segurança, né? Primeiro lugar, né? A cena também se repete nesta praça na Avenida Beira Mar, no coroado Zona Leste da capital. A falta de infraestrutura prejudica quem trabalha na área e quem frequenta. Iluminação, limpeza, né? É a reforma, é tirar esses matos daqui, né? O lixo. E ao perguntar se alguém ouviu falar em projetos de revitalização, só ouviram mesmo. Não tem, digamos, uma data prevista ou um tempo certo que isso venha a sair do papel e está na realidade, na verdade, né? Em Manaus, existem mais de 190 praças. Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, 60 devem passar por reforma. Esse ano a gente já tem mais ou menos 10 obras em andamento. Obras pulverizadas pela cidade, normalmente em parceria com a Câmara Municipal, através das emendas de vereador. Então, a gente está fazendo a revitalização hoje com esses subsídios, né? E também estamos fazendo com o recurso do FMDU. É, mas até agora, apenas 10 iniciaram as obras. A Praça Raimundo Vinhote, em Petrópolis, Zona Sul, é uma delas. Mais de 300 milhões de reais foram investidos para a revitalização do espaço, que vai contar com academias ao ar livre, calçadão e quadras de areia. Seu chileno é um dos primeiros moradores. Ele disse que antes de se tornar praça, o local foi um igarapé. E isso há 25 anos. Depois do aterro e construção do espaço, essa é a primeira reforma. Está muito escuro e no fato de que não tem gente por aqui, fica perigoso. Enquanto a reforma não chega em outras praças da cidade, o que se espera é que a escuridão e o clima de insegurança se transformem em ambientes tranquilos e de entretenimento para as comunidades. O número de desempregados no país chega a quase 10 milhões, segundo o IBGE. Aqui em Manaus, não é diferente e vários setores, como o polo industrial, sofre com a crise econômica. E para combater esta situação, uma saída pode ser o empreendedorismo. O assunto foi tema ontem de uma palestra em uma universidade aqui da capital. A noite foi de transmissão de conhecimento. O mercado, as pessoas, empresas, sejam elas públicas, privadas, que qualidades, que características que elas identificam e querem comprar nesses profissionais. A iniciativa foi aprovada por professores e acadêmicos. Emprego não falta. O que falta é empreender, é intraempreender, é se qualificar para isso, é buscar parcerias alternativas para isso. Até porque agora, com esse cenário que está, o mundo, a crise, vai fazer a gente ficar com a cabeça mais aberta e compreender o cenário atual. E mesmo com tantas palestras sobre o tema, é preciso saber o que realmente se quer para o futuro. Eu acho que isso aqui é uma atividade que deve ser promovida, mas ao mesmo tempo, os jovens devem se perguntar, olha, será que o empreendedorismo é para mim? Sendo empreendedorismo para você, aí sim, eu acredito que deve-se estudar com cautela e fundo nessa atividade. Um exemplo de empreendedorismo é o de Renan, que com apenas o nível fundamental, tem cinco projetos criados. Lá na universidade, eles abriram muita oportunidade para a gente e, entrando dentro desse meio acadêmico, a gente acaba abrindo mais a mente, acaba influenciando mais para a gente desenvolver e empreender. Ele criou um projeto de um convite em formato de holograma. E tudo isso só aconteceu após a criação de um caderno especial para o Jornal em Tempo, o Guia de Profissões. São cinco suplementos que veicularam e vai veicular ainda no Jornal Amazonas em Tempo, desde o dia 3 de abril até o dia 1º de maio, a última edição. Falando de carreiras profissionais, então é um guia que fala sobre como se posicionar frente ao mercado. Então o Guia tem essa missão, que é de informar, que é de levar algum tipo de esclarecimento para todos aqueles jovens, adultos, idosos, todos aqueles que pretendem entrar no nível superior. E o balanço foi positivo. Participaram no evento mais de 150 pessoas, né? Todos vieram buscar aqui o norte, né? Em relação ao que profissão exercer, como é que está o mercado. Falando de inovação, falando de emprego, de mercado. E deu tudo certo, a gente pretende fazer outros eventos como esse. Depois dos últimos casos confirmados de gripe H1N1 aqui no estado, a preocupação aumentou e as dúvidas da população sobre os tipos de gripe também. Mas qual a diferença entre H1N1 e gripe comum? É o que a gente mostra agora. A Letícia levou a pequena Ana Cristina no pronto-socorro hoje. Ela está com febre e dor no corpo. Gripe, segundo os médicos. Eu já passei um mês com ela internada na maternidade, quando ela nasceu, e agora com isso, fica agoniada. Nesse período de chuva, a cada tosse, os pais se desesperam. Muitos levam as crianças aos hospitais. A gente veio trazer ela porque ela deu vômito dela, só que a gente veio só mesmo para o vício, porque ela não está sentindo nada, não. Precaução. É, só mesmo para prevenir. O medo está no ar. Literalmente. O H1N1 é o vilão da vez. Mas é preciso calma e muito cuidado na hora de diferenciar qual tipo de gripe. Na verdade, a gripe H1N1 está em um grupo de doenças do vírus influenza A. Existem outros tipos de variações. Os primeiros registros surgiram em 2009. A gripe suína fez mutação com a gripe humana e atingiu parte da população mundial. Isso aconteceu por causa de um fenômeno chamado antihigência do influenza. Raro. Demora de 10 a 40 anos. O H1N1 é transmitido assim como a gripe. Tempo chuvoso e falta de cuidados com a higiene e alimentação são fatores principais. Além disso, a aglomeração de pessoas no mesmo lugar também são um problema. A doença é contagiosa. Nas ruas, muita gente sabe até os sintomas de uma gripe comum. Febre. Dor de cabeça, dor no corpo. Dor na garganta. Espirro, né? Mas na hora de saber a diferença entre as duas... E saber a diferença entre a gripe e o H1N1? Não. Não. Infelizmente, não. Mas afinal, qual é a diferença entre os sintomas do H1N1 e da gripe comum? Nenhuma. Febre, dor de cabeça, dor de garganta, dor no corpo, tosse, curiza são comuns da gripe. A única diferença é que ela possui vários tipos de gravidade. Duas são bem populares. O resfriado, que é mais comum em crianças e menos nocivo à saúde. E a gripe comum, que é um pouco mais grave. A única diferença entre o H1N1 é que os sintomas se agravam com mais rapidez. E caso você possua algum tipo de sintoma desses e não sabe qual é a doença que tem, o recomendado é que você vá diretamente ao médico para ser diagnosticado. Esse vírus tem uma probabilidade maior de complicação, principalmente complicação pulmonar. E à medida que essas pessoas com quadro de gripe tenham essa sintomatologia, principalmente direcionada ao pulmão, tipo falta de ar, dor toráxica, essas pessoas realmente têm que buscar os serviços de saúde para que sejam avaliadas. O vírus H1N1 afeta a imunidade. Por isso, sintomas em crianças menores de 5 anos, idosos acima de 65, gestantes e pessoas com doenças crônicas se agravam mais rápido do que em outras pessoas. Desde 2012, aqui no Amazonas, alguns casos já foram registrados. Esse ano foram cinco. A maioria em pessoas do grupo de risco. Além disso, outros três casos estão em análise. Mas calma! Os órgãos de saúde estão em alerta. Dia 30 começa a campanha de imunização, que vai até o dia 20 de maio. Essa vacina protege contra os vírus H1N1, H3N2 e o tipo B do influenza. 500 mil doses já chegaram para atender o interior. Tem vacina também na rede particular, para toda a população. Custa cerca de R$ 120 e é válida por um ano. A segunda edição do Boletim Tempo Manhã termina aqui. Até a próxima!